Boa noite, eu sou Suzane Boom, profissional de educação física, especialista e palestrante de nada artístico, que quando iniciou todo o processo de isolamento social, enxerguei a lacuna e a oportunidade de criar um espaço virtual de interação e estudos de profissionais das modalidades aquáticas. E é claro que como um andorinha só não faz verão, juntaram-se a mim Camila Lazzarini do ISPARA, professor Paulo Rogério da ABDA Rio e o mestre em Educação Física da UERJ, professor Ricardo Cabral. Felizmente a Camila hoje foi convidada para um outro evento que a impossibilitou de estar conosco hoje. Camila, o recadinho do Ricardo, ele disse que vai cortar seu salário, hein? Então vamos lá, Paulo, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, mais uma noite com vocês. Ricardo Cabral, boa noite. Igualmente, uma boa noite para todos, para o nosso convidado especial aí, o Ricardo Laser e o pessoal que eu estou vendo aí, que está entrando aí, já tem um número considerável, vai ter de pessoas interessadas no nosso bate-papo. Joia! E para o oitavo webinar de esportes aquáticos, o Ricardo já deu um spoiler ao chará dele. Com muita alegria que recebemos Ricardo Laser, pessoa com ampla experiência na área de gestão e políticas dentro da área esportiva e que tive o prazer de conhecer na época em que eu estava bastante atuante junto à área de projetos, de projetos esportivos do Tijuca Tênis Clube. Boa noite, Ricardo. Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite, abrir um espacinho aí na sua agenda. Eu deixo com você a palavra para que você se apresente e conte um pouco da sua trajetória. Bom, Suzane, boa noite. Obrigado pelo convite na companhia aí de pessoas tão especiais. Eu sou o Ricardo Melchara, o Paulo Rogério. Minha família, meu irmão mora em Bauru, então por isso eu conheço bem o trabalho lá da BDA em Bauru, além do conhecimento lá com o Alexandre, mas um trabalho muito bacana aí da BDA e quando eu soube que vocês estavam aí com o Júlio Delamari, fiquei muito feliz. Então, Suzane, eu tenho para me apresentar, né? Eu tive aí mais ou menos 15, 16 anos ligado ao esporte em cargos públicos, né? A minha formação original é em gestão pública. Eu sou formado em gestão, em administração pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né? Escola da Fundação Getúlio Vargas e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. E minhas áreas profissionais de especialização são planejamento, temas ligados mais a essa linha, né? Planejamento de governo, política pública, esse tipo de coisa. Segui por aí agora também concluindo o meu mestrado, que era um projeto que eu tinha abandonado quando eu fui para o governo. Então, retomei agora depois de velho, esperando agora só a defesa. E eu comecei no esporte, na prefeitura de São Paulo, no governo da Marta Suplicy, em 2001, meio por acidente, né? Eu não tinha uma relação com o esporte tão, vamos dizer, profissional. Eu entrei pela administração pública mesmo, né? Uma amiga minha, a Nádia Campeão, foi convidada a ser secretária de São Paulo. E ela tinha ali umas questões a lidar, principalmente um problema muito sério com a organização da Fórmula 1 em São Paulo. Muitas licitações, muitos problemas, e um histórico de que tinha uma máfia de reforma no autódromo e tal. E aí ela me chamou para participar, para ajudá-la, ajudar a resolver a esportada da Fórmula 1. Então, eu comecei no esporte pela Fórmula 1 na prefeitura de São Paulo. Fiz três Fórmula 1. É interessante que eu já entrei meio num evento esportivo muito complexo, né? Eu sempre brinco, o Nuzman dizia para mim que esporte a motor não é esporte, né? O pessoal olímpico tinha essa questão, né? Falaram, não, Ricardo, isso não era esporte, não. Mas eu gostava muito, foi um trabalho bem legal, né? E aí, depois da minha terceira Fórmula 1, eu fui para Brasília, fui ser assessor do ministro Agnello Queiroz. E justamente para ajudar nessa área de planejamento e tal. E depois, no primeiro ano, eu acabei assumindo uma secretaria, que a secretaria cuidava do programa social nosso, do segundo tempo. E estava sendo implantado, então participei do início da concepção, implantação do programa. E quando eu tinha um pouco menos de um ano na secretaria, se tornou uma crise na organização dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Os Jogos foram ganhos ainda no governo Flamengo Henrique, em 2002. E o Brasil não fazia eventos esportivos grandes, multiesportivos, desde o PAN de 63, em São Paulo. E aí houve uma subestimação gigantesca. Eu nem chego a chamar erro de planejamento, porque o Brasil estava tão fora do mercado, a gente já sabia, a gente estava tão defasado, que eu acho até que chamar de erro é cruel com o pessoal que estava planejando e fazendo essa candidatura. Mas a verdade é que nós erramos tudo mesmo. E aí estourou uma crise, tivemos que multiplicar o orçamento por N vezes. Imagina, em 63, você não tinha... Acho que nem TV a cores, quanto mais internet, resultados. Então, assim, toda a estrutura que você precisava para fazer um evento desse tinha mudado completamente. O Brasil, quando fez a candidatura, subestimou demais esses requisitos, não tinha conhecimento para isso. Então, em função da minha experiência na Fórmula 1, o ministro Aéreo decidiu que eu fosse para ser a secretária do Pan-Americano. Então, eu fiz o Pan-Americano do Rio. Quando terminou, deu tudo certo. Nós, logo em seguida, apresentamos a candidatura da cidade do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ao mesmo tempo, a minha equipe do PAN estava fazendo a candidatura dos Jogos Mundiais Militares. E, para a surpresa de muita gente, nós ganhamos o direito de sediar os Jogos Olímpicos. Então, dois anos eu fiz a candidatura, final de 2007 e final de 2009. E aí eu assumi a Secretaria de Esporte e Alto Rendimento com a tarefa de preparar o Brasil para os Jogos Olímpicos, tarefa que eu cumpri até final de 2014. Em janeiro de 2015, com uma troca de ministro, eu fui ser secretário-executivo do Ministério do Esporte. E, no março, abril de 2016, eu acabei assumindo o ministério. Fiquei até o impeachment, saí no impeachment. Aí eu trabalhei e fui para a prefeitura, fui vice-presidente da empresa Olímpica Municipal no Rio. Fiquei até dezembro trabalhando com o Eduardo Paes. E aí voltei para a Terrinha, voltei para São Paulo, voltei minha empresa de consultoria, com alguns projetos de gestão pública. mas voltei a ter aí alguma atuação no esporte, quando em 2018, julho, agosto, eu ganhei uma licitação com a minha empresa para prestar consultoria para as Nações Unidas num projeto dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Então, fiquei 13 meses lá em Lima, na ponte aérea aqui com São Paulo. e finalizei final do ano passado, setembro, outubro, a gente finalizou o projeto de prestações de contas e tudo isso. E, mais ou menos, esse é meu histórico, né? De atuação no esporte. Deu para fazer coisas interessantes, Suzane? É isso aí, né? E agora, participando de bastante webinar de esporte, você está ainda mais craque com várias coisas, né? Então, Ricardo, e como o tema de hoje tem a intenção de explorar ainda, a intenção é explorar essa parte aí que você sabe, gestão e políticas esportivas, né? A gente pode começar com uma exposição aí sua de como estava o posicionamento do Brasil, né? Assim, como o Brasil estava posicionado antes do PAN de 2007 e aí tem esses marcos históricos aí que você já falou um pouco. E o que a gente pode esperar, então, agora para o pós-Covid, né? É, eu tive o mesmo raciocínio que você, né? Eu vi a pandemia, vi as coisas parando e eu tinha um diagnóstico de uma certa falta de protagonismo do esporte. Nós temos aí dois movimentos. Um, que é a desastrosa extinção do minicel do esporte, né? Que é um fator muito complicado para nós hoje. E o segundo é um certo rebaixamento da atuação das entidades esportivas maiores, comitê olímpico, confederações, né? Que meio que entraram em crise, foram abatidos por problemas, por escândalos, mas também teve troca de gestão e mudança de perfis e de posicionamento. Isso gerou uma certa apatia, né? Gerou uma certa ausência do esporte da agenda. Isso me preocupou. Então, nós fizemos essa proposta lá na fundação. Vai ter uma continuidade agora. A gente falou as duas últimas semanas. O que nós fizemos? Nós fizemos uma audição intensa de vários setores. Ainda falta um ou outro. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos escrevendo uma proposta de retomada do esporte pós-pandemia. Então, não é um protocolo de como nós vamos fazer esporte durante pós-pandemia, mas é uma de retomada daquele caminho que a gente estava. De retomada daquele caminho que a gente estava. Então, assim, olhando para trás, o que a gente pode dizer? Desde o final do Fernando Henrique, quando você aprovou a Alegre e a Lupiva, o esporte começou uma ascensão importante. Com muitos problemas em vários setores. Eu sempre falo assim, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país, além de ter uma cultura esportiva muito forte, muito grande, mas é um país continental e com muitas diferenças regionais. Então, você pensar esporte no Brasil, Brasil com B maiúsculo, é uma atividade muito mais complexa. Eu digo isso porque o que estava acontecendo aqui? Quando você pegava, por exemplo, campeonatos brasileiros. Já tinha campeonato brasileiro com seis estados, dez estados, oito estados. Você não estava falando de Brasil, entendeu? Você não estava falando de Brasil. Então, você estava indo para um Brasil cada vez menor. Então, quando a gente assumiu, existia no começo do governo algumas ideias de criar um estatuto geral, uma lei geral do esporte nova. Lei Pelé carrega, muitas vezes, o futebol junto. Então, a ideia é de uma coisa mais geral. E nós participamos, somente em 2013, no começo, nessa ideia de ter uma coisa mais estruturada, arrumada do esporte. Mas o que a gente viu? É muito difícil você conseguir, no Congresso, ou em Brasília, você colocar um sistema geral do esporte, que seria o ideal, estabelecer como você tem na educação, como tem o SUS, um sistema articulado, que você tenha, por exemplo, o grande problema do esporte para a gestão pública. Você não tem os papéis de município, Estado e União definidos. Na saúde e na educação, isso é absolutamente definido. No esporte, não tem. Então, por exemplo, tem prefeito que vai lá e faz alto rendimento. Entendeu? Se você olhar, por exemplo, no SUS, alta complexidade não é do município. Então, o esporte tem essas dificuldades, porque ele não tem essa clareza. É um mundo em aberto. O que nós resolvemos fazer, então? A gente, primeiro, resolveu fazer uma abordagem pelo social, até porque a lei Agnelo Piva tinha resolvido, ou tinha injetado uma quantidade de recursos no esporte de rendimento razoável, e ela era uma lei nova. Então, o Ministério, ele se virou para o social, para o Segundo Tempo, para os programas que você tinha de inclusão social. E essa foi a tônica. E tivemos um certo sucesso. O Segundo Tempo chegou a ser o maior empregador de profissionais de educação física. A gente teve nos grupos do Segundo Tempo praticamente 4 mil profissionais de educação física contratados simultaneamente. Mas nós nunca conseguimos superar as barreiras orçamentárias que a gente tinha. Era um programa social. Não era um programa social tão grande quanto o Bolsa Família, quanto outros que tinham. Então, a nossa ideia de começar essa estratégia por, vamos começar no social, vamos ampliar uma base, e depois a gente vai para o rendimento, ela esbarrava um pouco na questão do financiamento, da centralidade do esporte. O que aconteceu na prática? Quando começamos a ter um afunilamento da preparação para os Jogos do Rio, começou a chegar a final de 2004, 2005, começou a pipocar, olha, precisa de mais orçamento, a obra está atrasada, isso não vai dar certo, como é que vai fazer? Isso gerou uma certa crise, uma importância, que chamou a atenção do governo. O Ministério do Esporte assumiu essa tarefa. O presidente Lula, à época, deu uma determinação para a gente, falou, olha, apesar das diferenças com César Maia, com a governadora Garotinho, vamos financiar os Jogos, ajudar no que for possível, e vamos realizar os Jogos que o Brasil não faz há muito tempo. Nós estamos num momento de reinserção positiva do Brasil no cenário internacional. Quero que vocês façam. O que aconteceu? O esporte foi para a agenda. Nós começamos a ter reunião com o presidente toda semana, começamos a ter duas vezes por semana, a ministra da Casa Civil, que era a Dilma, começou a nos cobrar toda hora, entendeu? Cadê o relatório das obras, como está acontecendo, se vai dar certo, se não vai dar certo. Fomos analisar, nós fizemos um mega programa de segurança, investimos mais de 600 milhões. A Polícia do Rio, às vésperas dos Jogos, ela não tinha munição, ela não tinha armamento, ela não tinha fardamento, os carros não tinham o motor. Era uma situação completamente desastrosa. Quem é que foi discutir com a Polícia Federal, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a abrindo o programa de segurança? Foi o Ministério do Esporte. Então, o que acontece de interessante? O pan-americano dá uma centralidade, insere o esporte no contexto de governo com importância que ele nunca teve antes, entendeu? Então, o governo como um todo começa a entender mais de esporte, começa a ver os benefícios, né? Você começa, porque aí o Itamaraty começa a ser acionado porque as pessoas querem saber de visto, entendeu? O Ministério da Justiça, a BIM, começa a ser acionados pelas Américas inteiras sobre problemas de segurança, de terrorismo, como é que faz, como é que não faz, entendeu? O pessoal da agricultura começa a ser acionado porque você tem que trazer os cavalos, então o pessoal do Departamento de Saúde Animal começa a receber demandas internacionais e assim por diante. Então, isso acaba gerando no governo um conhecimento sobre o esporte, uma centralidade que foi muito benéfica. E isso, então, nos dá força para emendar na Olimpíada. E aí, o que a gente faz? A gente sofreu muito no Pan-Americano, né? Então, a gente vai para a candidatura olímpica, o professor José Roberto, que está aí nos assistindo, participou disso, conhece bem essa história, a gente faz um planejamento. Então, a gente fala assim, olha, nós vamos entrar melhor. Então, quando a gente ganha, em outubro de 2009, o direito de sediar, nós já temos um planejamento estratégico pronto e aprovado. e nós aprovamos com o presidente Lula, nós aprovamos com a ministra da Casa Civil, que era Dilma, com o ministro do Planejamento. Então, a gente já tem uma noção do que a gente quer fazer. Então, a gente já sabe que tem que reformular o Bolsa Atleta, a gente já sabe que tem que criar autoridade de controle de dopagem, entendeu? A gente já sabe que vai ter que planejar o legado, já sabe muito de coisa. Mas é muito interessante essa colocação, né? Que a gente está acompanhando o que ele está falando, enquanto ele não volta, a gente pode ir discutindo, que houve uma continuidade de trabalho dentro do governo, né? Com erros e acertos, as coisas puderam ser concluídas. É, mas pelo que ele está colocando, Suzana, eu discordo um pouquinho, porque na verdade não houve uma continuidade, né? Pelo que você está colocando, e eu vivenciei isso do outro lado, que era o lado confederação, e pelo lado universitário também, que eu trabalhei também muito com os alunos, em relação com política pública, o esporte realmente perdeu o protagonismo. Isso que o Ricardo está colocando é uma coisa interessante. Ele não tinha um protagonismo, né? Com 2007, um pouquinho antes, ele começou a ganhar um protagonismo, e aqui o protagonismo aumentou mais ainda com os jogos de 2016, né? É claro que quando se ganha protagonismo, o foco fica todo em cima, né? São mais recursos, são mais cobranças, uma série de coisas que vêm no pacote. O pacote é completo, não é só a Barbie, né? A Barbie com o carro da Barbie, a casa da Barbie, o quem, o boneco do quem vem, tudo. Não adianta você pensar só no esporte, só no resultado esportivo, né? O pacote, ele é completo. E pelo que ele está colocando, é uma coisa interessante, porque isso aí, visivelmente, é o esporte perder o protagonismo. E uma outra coisa interessante é que veio praticamente colocar uma pá de cal, não sei se seria muito forte uma pá de cal, mas no mínimo um balde de água, foi a extinção do Ministério do Esporte, né? Foi o rebaixamento do Ministério do Esporte, nesse atual governo, a Basqueteria Nacional do Esporte. E eu, por curiosidade, hoje, há muito tempo que eu não vejo os sites... Ricardo, só um instantinho. O laser está voltando aqui. Está voltando? Então está. Ótimo. E o José Roberto, que está aqui assistindo, ele estava comentando que é a continuidade de 2003 a 2016, a ruptura... Ah, tá. Tá bom. Eu entendi a oportunidade no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada aí pela sua colocação. Você quer falar um pouquinho enquanto o laser não vai? Ele está certa. Pode abrir seu microfone. Se apresenta para a gente. Muito obrigada por estar aqui participando. Obrigado. Eu sou o professor José Roberto Guiné, que eu trabalhei com o ministro Ricardo Leiser. Eu só... Como abriram a palavra na saída do Rio Claro, do Ricardo. Ricardo, caiu seu som, depois a imagem. Foi apontado que o Ricardo disse que havia continuidade e o Ricardo Leiser... E o Ricardo falou, não, mas nós não vemos continuidade. A continuidade que o Ricardo Leiser estava falando é a que ele pôde manter até 2016. Isso. 2017 foi o primeiro corte e 2019 a ruptura total. Mas a bola é do Ricardo. Olá. Obrigada, José Roberto. Sua contribuição é fantástica. Fica à vontade aqui para pedir a palavra que, ó... A gente gosta disso. Participação. Obrigada. Isso. A ideia da continuidade, que eu ia falar que tem o auge em 2016, é justamente por causa disso. Porque muitas vezes o Brasil não percebe ou o Brasil fala ah, nós não fazemos nada direito. Nós não planejamos. Mas se você pensar, e o professor José Roberto conhece essa experiência, em 2002, nós fizemos os Jogos Sul-Americanos no Brasil. O Brasil era candidato ao PAN de 2007, a Colômbia teve um problema e o Brasil cometeu o Olímpico, a época brasileira, tentando ganhar os votos para o PAN, assumiu com 3, 4 meses de antecedência esse compromisso. A situação nossa de infraestrutura era tão complicada que nós vamos fazer em 4 cidades, Rio, São Paulo, Curitiba e Belém. Belém era a única pista de atletismo certificado IAF do Brasil. E o que acontece? Durante 10 anos, se a gente olhar um pouquinho mais, se a gente olhar a preparação, entre 2003, 2004, início da preparação do PAN, até o final de 2016, o Brasil reverdeu completamente essa situação de infraestrutura, espalhou infraestruturas importantes pelo Brasil, não ainda suficientes, mas espalhou numa dimensão nunca vista antes e fez isso com um extremo cuidado, planejamento e racionalidade econômica. Poucos países conseguiram fazer isso, porque, se você imaginar, em 2011, Jogos Mundiais Militares foram sobre as mesmas instalações do PAN de 2007. E essas mesmas instalações foram utilizadas logo na sequência nos Jogos Olímpicos de 2016. Os estádios da Copa de 2014 foram utilizados em parte em 2016. Então, você tem um... o que é um orçamento gigantesco, concentrado para Jogos Olímpicos, nós fizemos no Pan-Americano, nós fizemos Jogos Mundiais Militares, nós fizemos Copa das Nações Fifas, Copa do Mundo Fifa, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, então, com extrema racionalidade e muito uso disso. Bom, o que acontece? Nós, após os erros do PAN, conseguimos, em 2016, fazer um planejamento de melhor qualidade para os Jogos Olímpicos, que nos permitiu entrar no ano de 2016 numa crise política muito séria, mas com os Jogos na mão, com tudo pronto, com tudo arrumado. Então, quando há a troca do Ministério e a troca de governo, um pouquinho antes, um mês antes dos Jogos Olímpicos, já está tudo pronto, então, a gente estava muito tranquilo. Você tinha uma ou outra tarefa ali, determinada, mas aquele detalhe final, 99% dos Jogos entregues, estavam muito tranquilos. Isso talvez tenha gerado um certo conforto, porque as pessoas entraram num nível de execução e entrega gigantesco, nós entregamos o Centro Paraolímpico em São Paulo, já tínhamos entregues aos Centros de Formação Olímpica do Nordeste, dezenas de pistas sendo entregues, Centro de Iniciação Esporte, então, você entra numa agenda lá em cima. Só que, assim, ela continua um pouco por 17, por inércia, porque você vem com uma execução grande, um monte de obra, um monte de contrato e tal, e aquilo vai ficando pronto. Olha, o que aconteceu? Primeiro, não foi planejada essa continuidade, a partir de 17, você vai perder do orçamento e, ao final de 18, você tem a pior decisão de todas, que é a extinção do Ministério do Esporte. Por quê? No sistema brasileiro, em outros países, é diferente, mas na nossa cultura, se você não tem um órgão forte de gestão, principalmente em Brasília, você sai fora da pauta, que é o que está acontecendo hoje. Então, hoje nós temos uma condição de infraestrutura boa, nós ainda temos várias fontes de renda que, por mais afetadas pela pandemia, elas são institucionalizadas, então você tem um bolso atleta que você não tinha antes, você tem uma lei de incentivo que você não tinha antes, várias bolsas atletas e várias leis de incentivos locais e regionais, né? Então, você tem a CBC, que talvez hoje seja o único segmento que funciona melhor agora do que funcionava há quatro anos atrás, porque houve um aprendizado, né? Eles fizeram os primeiros editais de equipamento, agora já estão com os campeonatos, então eles já conseguiram de alguma maneira fazer uma coisa interessante, eu acho que já está numa maturidade maior do que estava em 2016, mas no geral você saiu da cena. Eu falo, olha gente, ficou todo mundo chocado com a reunião do Ministério, do Bolsonaro, com os palavrões, com o ex-ministro da Educação falando um monte de impropérios e tal, eu também me assustei com tudo isso, mas eu me assustei que você vê aquilo, você não ouve falar na palavra esporte. Então, você ouve, por exemplo, o Ministro do Turismo falando assim, ah, tem que voltar aos cassinos, porque o segmento turístico é importante, aí a Ministra Damares disse que isso é coisa do demônio e tal, agora, ninguém falou nada de esporte, não está na pauta, se não está na pauta, você vai morrer, entendeu? mesmo que seja para falar coisas que você não concorda, mas ninguém colocou o problema do esporte, então você está na pior das situações, entendeu? Porque não ser considerado, é pior ainda do que você ter uma política equivocada, você nem ser considerado, e aí esse protagonismo, mesmo dentro do governo, quer dizer, a setaria especial de esporte, que poderia se esforçar para conseguir pôr essa política de pé, ela teve três secretários em um ano, os orçamentos hoje são quase 10% do que eram na nossa época, elas são orçamentárias também pífia, então nós estamos assim realmente numa situação muito complicada, em que pese que nós temos uma infraestrutura, quer dizer, nós temos condição de fazer essa retomada com muito mais facilidade do que a gente teria de iniciar em 2003, né? Dou um exemplo, hoje você deve ter mais de 25 pistas em ótima condição, entendeu? Certificadas e tal, ou você colocar duas, três mil crianças em problemas de iniciação é muito grande, piscina milita, que a gente não tinha nada, você tem sete, oito, nove, dez, piscina, você coloca duas, três mil crianças para fazer natação, então você teria uma condição de dar um boom e retomar essa agenda muito grande, porque não é que a gente superou os problemas de infraestrutura, principalmente quando a gente olha o Brasil como um todo, mas é que nós temos uma situação hoje que é muito superior, entendeu? Agora, o legado olímpico não se usa, parque olímpico, quer dizer, olha que coisa louca, nós tivemos mais tempo para as pessoas decidirem o que fazer com o legado olímpico e não fizeram nada de razoável até agora, tirando alguns eventos, mas do ponto de vista de uma política esportiva com o legado não conseguiram fazer nada, eles já tiveram mais tempo para pensar o que fazia do que nós tivemos para contratar os projetos de engenharia, fazer os projetos de engenharia, licitar as obras, contratar as obras, executar as obras e fazer os Jogos Olímpicos, entendeu? Nesse período que nós fizemos tudo isso, eles não conseguiram dar uma solução de funcionamento razoável para os parques olímpicos. Nós estamos falando já de quatro anos, que nós estamos indo para quatro anos disso, em quatro anos a gente projetou, construiu e fez os Jogos. Então, realmente, é uma situação muito, muito complicada que a gente tem que agora pensar estratégias de como que a gente retorna. Ricardo Cabral, você quer colocar alguma coisa? Não, quero sim, já tenho, tem algumas coisas para colocar. Primeiro que o... A gente fica até bem assim, porque a verdade não é crua. Não, o que o Ricardo, primeiro, primeiro é colocar o que o Leiser colocou. Vou chamar de Leiser, porque não é Ricardo, o que o Ricardo vai sair uma bagunça danada e não vai entender. O que o Leiser colocou é uma coisa bem evidente. Hoje de manhã, já falei que uns três, quatro períodos atrás, mais ou menos, um pouco mais até, o que tem um passo, dentro da UERJ, eu acabei ministrando para cobrir a disciplina de políticas públicas e esportivas. Na verdade, era políticas públicas e educação físicas no esporte, mas que eu canalizei para a política esportiva, porque foi uma época que estava borbulhando os Jogos de 2016, eu envolvido diretamente também com a Confederação nos Jogos. E eu conversava com os meus alunos dentro da política pública, eu mandava eles recorrer ao site do Ministério do Esporte para poder olhar os projetos e classificar os projetos em que áreas de manifestação esportiva que eles estavam atuando. Então, a quantidade de projetos era uma coisa impressionante, de projetos envolvidos dentro do Ministério do Esporte. Muita gente não teve que fazer ideia de quanto, nem eu, juro por Deus, que também não conhecia de tantos projetos que a gente estava mais na área do esporte de rendimento. E hoje, por coincidência, antes do bate-papo para a gente dar uma olhadinha, eu entrei no site da Secretaria Nacional do Esporte. Eu quase chorei. Tem três ou quatro projetos, no máximo, sendo que dos três a quatro, três já existiam anteriormente. E a única modificação foi no programa Segundo Tempo, que fizeram uma inclusão de uma visão cívico-militar, abriram mais um leque dentro desse... Então, nós ficamos muito fracos nisso daí. Mas o que eu coloco, o que eu queria colocar para o Leis é o seguinte, nós, na verdade, nós sempre tratamos, eu sempre como professor também, e técnico também esportivo, o esporte, ele nunca foi uma política de Estado, ele sempre foi uma política de governo. E o que aconteceu? Isso que está acontecendo. E toda aquela estrutura, eu faço críticas também ao que foi feito, porque eu acho que nunca houve um link também, em termos de estrutura, foi fantástico, mas um link do esporte escolar, do esporte de rendimento, aquela passagem ali, de monitoramento, aquela coisa ficou, talvez fosse melhor desenvolvida no segundo momento. que é a coisa que acabou não acontecendo. Mas nós tivemos um corte muito grande, na verdade, uma quebra dos Jogos Olímpicos para cá, e agora, quando é 2020, piora ainda. O que estava ruim vai piorar ainda depois da Covid. E eu vejo uma coisa impressionante, até anotei aqui, essa semana eu fiquei estarrecido, é quando o Comitê Olímpico Brasileiro, ele faz um programa de mandar 200 atletas para Portugal, com centros de treinamento, para poder treinar os atletas potenciais de medalha. Eu falei, o que aconteceu com toda aquela estrutura que a gente tinha, não só a estrutura física, mas toda a estrutura que envolvia? Será que a gente não tem condição de manter 200 atletas no Brasil nesse período, treinando, com controle de risco? Então, a gente perdeu tudo, na verdade. Eu fiquei estarrecido. Então, acho que essa perda agora está sendo maior ainda, eu concordo com o que Leiser colocou. É isso aí. Paulo, Ricardo, você quer, desculpa, Leiser, você quer colocar alguma coisa em cima disso ou o Paulo pode ir para a perguntinha dele? Paulo, você está aí, Paulo? Estou, estou aqui. Não, estou aqui. Está me ouvindo? Estou, estou. Acho que o Leiser aqui não escutou. Acho que o Leiser aqui não escutou. Não, agora deu uma pipocada aqui, mas agora já estou também, tranquilo. É porque está um pouquinho instável a conexão, mas vamos lá, Paulo. Na verdade, antes de entrar na pergunta, eu queria fazer um comentário. Primeiro, eu concordo 100% com o Ricardo Cabral, falou que a gente tem uma política de governo e não de Estado. 100%, no Brasil sempre foi isso. Cada governo entra e coloca a sua plataforma e executa. Então, não tem continuidade, não tem nada. Então, Cabral, você está coberto de razão que a gente só tem uma política de governo e não de Estado. Gostei muito do que o Ricardo Leiser falou e conseguiu pontuar e pautuar também os eventos. Ficou muito claro que não existe uma articulação. A gente fica vendo, tentando comparar o esporte com outros segmentos como saúde, educação, o que seja. Não existe parâmetro, realmente não existe parâmetro e ele foi muito feliz quando ele fala que o Conte não é citado. A gente tem quase um defunto, vamos dizer assim. O esporte no Brasil está quase que moribundo, porque não é possível, ninguém fala mais do esporte. Durante dez anos a gente estava na mídia, era o topo da mídia e hoje em dia nós estamos bem para trás. Bom, Leiser, vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Em função da pandemia, grande parte do esporte está parado no mundo inteiro e onde o esporte começa a retornar às suas atividades, há uma série de protocolos com impacto nas suas receitas. baseada em sua experiência, inclusive como ex-ministro dos esportes do Brasil, o que você poderia sugerir para os gestores esportivos do momento? Olha, Paulo, essa... Oi, estou ouvindo. Estou ouvindo. Paulo, essa sua questão tem a ver com toda essa história do protagonismo. Obviamente, e esse foi o motivo, a Suzane acompanhou alguma das lives, foi o motivo da gente estruturar isso na FGV, um estudo de como sair. Por quê? O que a gente começou a ver? O turismo tem um plano bilionário para sair da crise. As empresas, os bancos, tiveram uma liberação de reservas de 1,2 trilhão de reais. A Casa Civil, comandada lá pelo general Braga Neto, está montando um plano de retomada da economia de 250 bi. Ora, qual é a questão estratégica? Vamos esquecer o gestor sozinho, o gestor individual, o Paulo, o Alexandre, na BDA, o Ricardo, vamos esquecer o indivíduo com o seu problema e o seu projeto. Vamos olhar o projeto, o esporte como um todo. A grande briga do esporte é para estar nesse programa de recuperação. Você não pode ser desconsiderado se todas as áreas da economia, se todas as atividades importantes estão sendo beneficiadas por planejamentos de retomada de investimentos, o esporte também precisa ser. Então, do ponto de vista estratégico, a pauta que o esporte deveria ter e não está tendo está nessa agenda. Porque se o turismo pode ter 3 ou 4 bilhões de crédito, por que o esporte não? Sendo que o esporte tem um multiplicador econômico, um impacto econômico muito maior, porque o esporte é muito mais barato que todas essas atividades. Vocês são gestores esportivos, você sabe quanto custa colocar as 2 mil crianças para fazer aula de natação. É muito mais barato do que outras atividades empresariais. Você consegue um retorno muito maior para essas pessoas em termos de saúde, de tudo isso. Nessa estratégia, o que eu estou defendendo é que a gente precisa recuperar o link do esporte enquanto promotor da saúde, que foi uma coisa que nunca pegou no Brasil. Mas, se nós olharmos algumas projeções, análises estratégicas de alguns analistas que falam que essa situação de pandemia é uma coisa que pode se repetir, que cada vez mais esses vírus silvestres vão de alguma maneira impactar a humanidade, a questão de você ter uma população saudável ganha uma dimensão muito mais concreta do que antes. Se você olhar para os efeitos da pandemia, se você olhar para o COVID, quais são as principais comorbidades que resultam em taxas de mortalidade elevadas? Diabetes, doenças hipertensivas, então as principais comorbidades elas podem ser minimizadas ou até evitadas por atividade física, por atividade física e o esporte é fundamental para isso. Mas, o que falta? Não tem essa articulação. Se eu fosse ministro do esporte, eu estava lá falando disso, olha gente, em vez de gastar só bilhões agora com respirador, com máscara, com teste, com tudo isso, nós vamos gastar bilhões preparando a nossa população para esse tipo de situação. Então, eu avaliaria, digamos, uma visão mais estratégica esse como um grande caminho de levantar essa bandeira. Então, eu acho que isso seria um caminho. Não sei se é o caminho que seria mais efetivo, mas é o que eu tenho pensado. Então, eu como um gestor esportivo, eu estaria levantando essa bandeira. Um segundo ponto, união. O que acontece, Paulo? Por que a gente não tem nessa centralidade? Não é só porque a gente não tem um ministério, não tem alguém no governo puxando. É porque cada entidade esportiva, cada gestor, cada clube está olhando para o seu umbigo. Por isso que nós tentamos no FGV ouvir muitas pessoas e tentar construir uma proposta do esporte como um todo. quais são as necessidades do escolar, do universitário, do automobilismo, do esporte olímpico, do esporte paralímpico. Então, tudo isso tem que ser olhado. Então, ninguém está hoje, ninguém segura a bandeira do esporte. Você tem pessoas com mais ou menos protagonismo que seguram a bandeira do seu projeto. Mas aí, essa tarefa é muito mais difícil. É muito mais difícil porque você tem uma queda do financiamento público muito grande e a lei de incentivo que poderia ser um caminho, você tem uma crise empresarial muito grande. Então, você está muito amarrado porque você não tem de recurso público e você não tem recurso privado. Então, realmente, é uma situação de muita dificuldade. De muita dificuldade. Vou comentar uma coisa, uma questão dessa história da política de Estado e de governo. Nenhuma política pública nasce como política de Estado. Isso é uma construção política, construção histórica. Então, o que acontece? Você precisa ter vários governos ou uma certa sequência de governo que priorizem no seu programa de governo ou esporte para que esse desenvolvimento possa levar a um grau de compreensão e a um grau de consenso sobre essa importância do esporte. Ter uma situação que o mundo esportivo temem desconhecer. Falar que o esporte é importante, o esporte é fundamental. Mas eu vou dar um recorte disso. O esporte só vai ser uma grande potência, só vai atingir o nosso objetivo quando o esporte estiver na escola. Todo mundo concorda com isso. Legal. Todo mundo concorda com isso, menos o pessoal da educação. O pessoal da educação é altamente resistente à presença do esporte enquanto rendimento, enquanto prática mais organizada, mais formal na escola. Tem muita dificuldade do pessoal da educação em aceitar essa ideia genericamente. Então, assim, é por isso que você não é uma política de Estado. Porque quando você olhar, se você fizer uma pesquisa junto à população, vai aparecer antes do esporte a educação, a saúde, o transporte público, a segurança, o emprego, a habitação. Então, o esporte não é uma política de Estado, porque para a população brasileira, o esporte tem menor importância. Não tem essa importância de política pública. Isso é muito difícil das pessoas aceitarem e discutirem. Mas tem que ser discutido. Porque quando a gente fala com as pessoas numa entrevista, é pesquisa de opinião, por que o esporte não é prioridade? Então, a gente, a educação, por exemplo, ela conseguiu fazer isso. Ela nem sempre foi assim. Principalmente pós-constituinte, na confluência de vários políticos de renome. Ativamente, começou com o Brizola, depois apareceu o Cristóvão Buarque, depois isso foi se espalhando. Mas a educação não é a educação como uma principal saída para o desenvolvimento do Brasil, nem sempre foi tão consensual assim. Foi uma construção. Então, também falta o esporte conseguir isso. Nós demos uns primeiros passos importantes para o incrível que pareça, porque a gente achava que era o contrário. Foi a partir dos grandes eventos, porque a gente achava que ia ser do esporte enquanto finalidade, do esporte enquanto fim mesmo, pelo lado social, pela inclusão, pela atividade física, pela saúde. não foi por esse caminho, mas também vale. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, o Brasil escolheu, em 2018, um caminho político que não beneficiava o esporte. Um programa que não existia, uma linha sobre o esporte. O candidato que venceu nunca foi questionado sobre o esporte. Então, não há que se surpreender você não ter política pública do esporte. porque em nenhum momento na campanha eleitoral você cobrou as pessoas de terem um projeto esportivo e muitos atletas e muita gente do esporte fez campanha, se aproximou, trabalhou pelo candidato sem nunca questionar. Não precisava ser a nossa política, poderia ser outra política. Mas a verdade é que o candidato ganhou sem nenhuma proposta do esporte e, infelizmente, nenhum secretário especial conseguiu dentro do governo, porque quando você está no governo, você tem uma disputa. Tem o pessoal da ciência e tecnologia, tem o pessoal da agricultura, tem o pessoal da saúde, da educação, da defesa, da segurança. Você tem problema de mais orçamentos de menos. Então, você precisa conquistar um local, um lugar dentro do governo que vai te gerar orçamento, vai te gerar protagonismo. Infelizmente, os secretários que sucederam até agora nenhum deles foi bem sucedido. Espero até que o secretário Marcelo consiga ser o secretário que vá dar essa importância à Secretaria Especial de Esporte dentro do governo Bolsonaro. Mas ainda há se ver. Ainda não temos indícios disso, mas fica sempre a torcida, porque, óbvio, nós queremos que o esporte volte a ter um mínimo de protagonismo, um mínimo de funcionamento, que, pelo menos, todas essas infraestruturas, esses programas estavam em andamento, que tudo isso seja finalizado, seja entregue, seja aproveitado, e a gente pode dar um grande salto. Um outro comentário que eu acho que é importante, que eu comecei a falar lá atrás sobre o sistema. Então, veja bem, um dos caminhos que a gente pode sair também pode ser o local. Quer dizer, a gente fala de Secretaria Especial e Ministério, mas e a Secretaria Municipal? e a Secretaria Estadual. Para mim, a grande lacuna de política pública no Brasil chama-se Secretaria Estadual de Esporte. Nós não temos boas secretarias estaduais de esporte, salvo raras exceções como a da Bahia, que conseguiu se manter de pé, conseguir um nível de financiamento adequado e tal, mas a maioria não tem. O Rio Grande do Sul, ela foi recriada, o John Der Lee assumiu, agora se afastou, mas pelo menos é um movimento positivo. Mas a gente não tem secretarias estaduais que têm protagonismo. Em alguns municípios, você tem secretarias municipais razoavelmente fortes, que têm uma tradição, têm um certo financiamento. São poucos municípios, mas você ainda tem algumas secretarias e algumas tradições municipais importantes. Agora, nos estados, não. Então, falta também essa cobrança. Quer dizer, cadê as secretarias estaduais? Cadê as municipais? Eu acho que uma das saídas é pelos arranjos locais, entendeu? É pela recuperação. Por quê? Vamos falar, por exemplo, das leis de incentivo estaduais. São por ICMS. A federal, que é por imposto de renda, as empresas não vão ter lucro no curto, médio prazo. Está prejudicado. Numa lei de ICMS, mesmo a atividade caindo, você ainda tem a arrecadação de ICMS. É claro que o Estado vai estar preocupado em não ter grandes perdas circuitárias, mas o imposto ainda existe. A possibilidade de compensação ainda existe. Então, uma das ideias pode ser assim, talvez a gente tenha que reforçar esse nível local e esse nível regional. concordo com o que você está falando em casa. Só para fazer um comentário. Em linhas gerais, você está falando que deveria começar de baixo para cima essa organização. Eu acho que é um pensamento e é bem claro o caminho. E outra coisa, falando aqui, o esporte como ferramenta de economia, se cada um real aplicado no esporte me economiza 3 reais em saúde, esse é um bom argumento para ter um esporte a nível de política, a nível de Estado. Porque se eu consigo economizar, se cada um investido me retorna 3, só isso aí é um argumento mais do que suficiente para ter um convencimento geral. Exatamente. Não, está perfeito. Por isso que eu digo, acho que esse é um dos caminhos. Não é só isso, são dois indicadores. Esse é da saúde e da economia, mas você tem o impacto do gasto do esporte, a gente fez isso no diagnóstico do esporte, que eu acho que não está... Infelizmente, o governo como um todo federal tem diminuído o grau de transparência. Então, muitos relatórios, dados, você não acha mais nos sites. Eu não sei se você ainda acha o diagnóstico do esporte no site. Mas, além do diagnóstico, nos estudos econômicos, a gente mostrou que para cada um real que você investe no esporte, gera mais ou menos 3,5% na atividade produtiva. E esse multiplicador econômico também se transforma em imposto. Eu fiz um estudo na época da Fórmula 1 que a gente mostrava isso. Para cada um real de imposto municipal que eu investia na Fórmula 1, voltavam em impostos municipais 0,99. Ou seja, era igual. Praticamente um por um. Era um por um. Um por um. Fora impostos estaduais, fora impostos municipais, fora geração de emprego, turismo, tudo isso. Mas você vê isso por quê? Porque tem esse multiplicador. Então, eu acho que falta essa centralidade, alguém pegar essa bandeira. E a gente tem uma certa pobreza de dados. Talvez o professor Ricardo conheça melhor que eu, mas, por exemplo, nós deveríamos ter, nós mesmos, eu não lembro da gente ter feito, melhores pesquisas que indicassem isso. Entendeu? Na época do Agnello, tinha um relatório de uma força-tarefa das Nações Unidas. Força-Tarefa para o Esporte e pela Paz, se eu não me engano. Que colecionava uma série de estudos internacionais que falavam desse impacto na saúde, do impacto no mundo do trabalho, na educação, etc. A gente falhou um pouco, talvez por esse protagonismo dos eventos, porque também tem um efeito colateral. Quando a gente ganhou esses eventos, o Ministério também foi sugado. A gente trabalhava 120% da capacidade. Então, outras coisas estratégicas que seriam interessantes de ser feitas, elas também não puderam ser feitas porque já não existia mais capacidade. Fazer Copa, Olimpíada, não é brincadeira, é uma loucura. Segurança, todos esses outros temas que não são temas esportivos, mas que demandavam o Ministério do Esporte. Isso era importante com o do protagonismo político do governo, mas nos impediam de fazer esses, de andar mais com essas outras pautas. Então, você ter esses estudos que pese que a gente fez talvez o mais completo que é o de esporte, que é o diagnóstico, mas a gente poderia ter avançado mais. A gente estava nesse caminho tendo que fazer o segundo diagnóstico, a gente conseguiu fechar acordos com o IBGE para colocar na PNAD. Falta um pouco essa estatística, entendeu, Paulo? Falta um pouco a gente ter mais na mão para você sacar um caso brasileiro numa cidade, não sei o quê, e poder esfregar na cara, falar, está aqui, são R$3, são R$2,80, são R$3,20, que economizou isso mais medido, mas eu acho que isso poderia ter sido uma coisa importante. Perfeito. Leisa, algumas coisas que você colocou é importante, eu anotei algumas coisas aqui, mas você falou uma coisa interessante, a falta de transparência. O Ministério dos Esportes, se não me engano, em 2014, em 2015, por aí ele lançou o Diagnóstico do Esporte do Brasil, foi um livreto, uma cartilha interessante que mostrava como o povo brasileiro se identificava, praticava atividade física, seja ela em termos de esportivo ou não esportivo. Aquilo foi uma coisa interessante e eu não vejo mais, eu não vi já, desde então, uma atualização daquilo ali. A gente não sabe, a gente conhece o nosso perfil, a nossa realidade em relação à prática esportiva. Voltando um pouquinho mais de relação em relação à pandemia, essa pandemia mostrou que é assim, o esporte é atividade. Vamos falar de esporte em senso comum, esporte misturando atividade física, exercício físico. A pandemia mostrou que existe uma necessidade do esporte, da atividade física. E tanto é que as pessoas estão buscando, até pessoas que não faziam começaram a buscar. Então, acho que esse é o momento para se falar do esporte. Eu não vejo, infelizmente, uma política de governo que reforça isso. Pelo contrário, uma política de governo que fale de uma gripezinha, de uma pandemia dessa, quer dizer, então já mostra que daí para frente a gente não vai conseguir muita coisa em relação a isso. Em relação ao que você falou também, do esporte também nas escolas, da educação, e não é só na educação, na própria educação física também, nos anos 80, existiu uma corrente muito forte que era sobre a desportivização da educação física escolar. Ou seja, o próprio esporte ficar meio marginalizado dentro da educação escolar ou prática esportiva porque já se pensava em rendimento. Não precisa pensar em rendimento se você não trabalhar bem no esporte. E nas nossas escolas não se trabalha o esporte. A própria educação física ela dividiu o bacharelado de licenciatura. Hoje em dia, o aluno de licenciatura pouco sabe de esporte. E é o que vai trabalhar na escola. É uma coisa meio louca no meu time. Eu sou formado desde 1980, acompanhei a educação física, dou há 40 anos aula na faculdade, coleciono. Então, é uma coisa interessante. E essa continuidade que você falou, eu estou muito preocupado porque eu concordo com o que você falou, da política de Estado e política de governo. Eu vejo o esporte como aqueles joguinhos de dado que você avança, jogou o número 5, avançou 5 casos, daqui a pouco pega um, joga um dado, volta 10 casos, voltou. E hoje em dia a gente não está vendo, a gente não tem uma visão, que seria até o motivo da minha próxima pergunta que você já antecipou bastante. Na verdade, que projeção que você faz para o esporte daqui para frente? Você já falou, as alternativas seriam as locais. E se você pegar a própria Constituição, no artigo 217, ele fala uma coisa interessante que muita gente às vezes não percebe. A prioridade do esporte é a prioridade escolar, no esporte na escola. É o que está no papo, o que diz a Constituição. E a gente nunca trabalhou isso com prioridade, até porque é uma questão cultural. E eu vejo que a gente não vai ter durante dois séculos o esporte na escola por uma questão cultural, porque as pessoas não valorizam o esporte na escola nem a própria educação. E eu vejo que os clubes por si só também estão se desfazendo. Estão acabando. A CBC veio agora dar uma melhorada e eu vejo que existe um samba do crioulo doido, o termo que é antigo, vamos falar do afrodescendente ensandecido para ficar politicamente correto, porque senão vou dizer que... Em relação à ingerência de cada um. Cada um faz alguma coisa. Nós tivemos aqui o presidente do CBC diretor há umas duas, três semanas atrás. Ele falou que a prioridade agora do CBC é o esporte de alto rendimento. Todo mundo e o COB e as confederações. Então, não existe esse link. Talvez que eu diga um segundo momento pós-2016 seria a hora de acertar os ponteiros, de acertar essas interações para poder fazer a coisa andar. E a coisa voltou atrás. Queria ver a sua visão de como a gente pode... O que pode melhorar nisso daí? O que você acha? Deixa eu só complementar uma coisinha porque o José Roberto fez uma pergunta e o José Roberto de Neto fez uma pergunta para acrescentar. Eu acho que tem a ver... Ele pergunta o que poderia ser feito com o Parque Olímpico da Barra a partir dessa realidade que temos agora. E tem um comentário aqui de uma pessoa que não tem o nome, mas eu vou ler. A Secretaria Executiva de Esportes de Pernambuco vem fazendo um trabalho com vários programas em sua atuação, valorizando tanto o esporte de base quanto o de alto rendimento. Ele está comentando aqui exatamente a questão que o Leiser comentou de a gente começar de baixo, fazer o trabalho do pequeno para o macro e forçando uma situação para o governo federal. É uma live com o pessoal do Rio Grande do Norte, inclusive até falei isso. Por exemplo, o Nordeste tem uma experiência interessante que é o consórcio de governadores que tem feito muita coisa integrada e com muitos ganhos de escala, de política pública. O Nordeste, em termos de esporte, está melhor do que o Sudeste, por exemplo. Porque é verdade, realmente, Pernambuco está fazendo um trabalho legal, a cidade de Recife está fazendo legal, assim como a Bahia. Então, você tem experiências que estão de pé dentro do conceito anterior. Então, elas não desmontaram ainda. então, você aproveitar essas situações é interessante. Mas é muito difícil porque, por exemplo, apesar de você ainda ter programas sociais no Museu do Esporte, conto de um secretário que foi lá falar. No estado dele, ele tinha um projeto plurianual de nove milhões de reais, que é o que ele tinha recebido do Museu do Esporte e estava para finalizar esse programa agora. A Secretaria Especial do Esporte tinha, para esse programa social, um edital aberto de dez milhões de reais para o Brasil inteiro, sendo que um único convênio com um único estado eram nove milhões. Então, na prática, não existe mais o programa. Não existe mais o programa. Então, vamos pensar alguns caminhos, vamos pensar alguns caminhos de como retomar. Você pode retomar pelo tema da infraestrutura, local e regional e nacional. Então, por exemplo, o Parque Olímpico está lá, precisa colocar o problema de solução do Parque Olímpico. É um caminho para retomar. Olha, se pelo menos essa infraestrutura retomar, e aí vale para as pistas, vale para as piscinas, vale para os ginásios que você tem. É um caminho que tem que se pensar. Segundo, o debate do sistema nacional do esporte. Quer dizer, o nosso ideal, o que foi apontado, inclusive, nas conferências que a gente colocou, é essa necessidade. O esporte precisa de uma articulação. E nós éramos cientes disso. Eu tenho defendido o seguinte, e essa é uma posição altamente impopular com muitos dos meus amigos do esporte, mas eu tenho que dizê-la. Nós criamos um financiamento que aborda os clubes, o esporte universitário, escolar, o COB, isso é um monte de coisa. O esporte militar. Hoje tem muita sobreposição. Esse financiamento existente teria que ser revisto numa lógica de uma situação de menos recursos. nós estamos fazendo uma ampliação que, felizmente, na época, a gente tinha prioridade e recurso para o esporte, que nos permitiu trazer o CBC sem tirar do COB, sem tirar do CPB. Nos permitiu ampliar o CPB, que hoje tem um financiamento muito bom, sem tirar dos outros. Então, você conseguiu crescer com muita coisa agora. Há uma sobreposição. Vou dar um exemplo. esporte militar. Por que a gente vai investir em equipe de vôlei militar para ir para os Jogos Mundiais Militares do jeito que a gente está fazendo? Desculpa, não são jogos tão importantes. E o esporte militar não cumpre nenhum papel na formação do atleta de vôlei no Brasil. Então, eu não poderia especializar o militar e começar a concentrar? Olha, poxa, esse recurso aqui, se você olhasse a esgrima, se você olhasse o pentato moderno, mesmo o hipismo, isso aqui pode ter um efeito melhor. Então, falta uma reorganização do que já existe. Não tem jeito. Caiu o recurso, eu tenho que olhar o recurso existente, priorizá-lo dentro de uma lógica e arrumar. Se a gente tivesse um sistema mais claro, seria melhor o trabalho, porque a gente saberia o que cobrar do município, o que cobrar do Estado, o que cobrar da União. Então, isso atrapalha, porque isso também dá essas confusões. Você vai fazer um movimento, comecei o prefeito, o secretário municipal, vamos valorizar o esporte. Aí ele vai lá e bota um dinheiro no outro rendimento. Será que essa era a urgência nesse momento? Será que esse era o caminho correto? Provavelmente não, entendeu? Porque mal ou bem, o esporte de rendimento é isso. E vocês falaram, o COBE vai mandar lá 200 atletas para Portugal. de um jeito ou de outro, as equipes principais brasileiras estão vivendo e vão registrar isso. Foi feita a lei Agnello-Piva para dar essa estabilidade, justamente para que em momentos de crise como esse, esses atletas não fossem tão prejudicados e tão abalados. Então, assim, a concepção, que não foi feita nem por nós, foi feita somente por trabalho do Comitê Olímpico no governo do Fernando Henrique, se mostrou eficaz. Se mostrou eficaz. Então, discutir esse sistema é importantíssimo, entendeu? Eu concordo com você, obrigado, eu sou amigo de várias dessas pessoas que escreveram os livros e defendem essa visão menos esportiva da atividade física e tal, mas eu vejo isso também, não vejo o esporte como necessariamente excludente, entendeu? Eu acho que é muito mais saber trabalhar o esporte, entendeu? E acho que as coisas não se excluem, inclusive, uma briga nossa com parte da pauta tradicional da esquerda do esporte é essa, porque a gente não vê essas fronteiras entre o que é o rendimento, o que é a inclusão, o que é educacional, elas não são tão radicais assim. Há vários pontos de confluência. Eu sempre falo, por exemplo, que o rendimento é o esporte que profissionaliza. Se você quer fazer ascensão social e talvez o principal caminho junto com a cultura de ascensão social do negro no Brasil, o esporte, esporte e cultura são os dois principais caminhos, então eu também não posso demonizar o esporte e o esporte de rendimento esquecendo toda essa característica, por exemplo, por exemplo, da inclusão dos negros no Brasil, importantíssima. se nós temos ídolos negros hoje no esporte, o que é um Pelé no Brasil? É graças ao esporte, que é o esporte de rendimento, não é graças ao esporte educacional. Então, essas fronteiras, elas não podem ser absolutizadas, essas definições de esporte, esses recortes, essas categorias são categorias para simplificar a realidade, para efeito de análise, mas na vida real é muito mais complexo e há um contínuo e um contínuo entre elas e essas manifestações e as suas inter-relações elas são muito presentes, então a gente tem que tomar cuidado também para não ser muito radical com isso. Tem a ver com aquilo que eu falei que, na verdade, aconteceu o contrário, foram os eventos que, em tese, não deveriam ser a prioridade que permitiram que o esporte fosse uma prioridade, então a vida é mais complexa que certas categorizações que a gente faz para tentar recortar a realidade e debater com a realidade, então são questões importantes. Na escola tem algumas questões que são fundamentais, nós tínhamos um programa PAC-2, nós tínhamos necessidade de construir ou reformar 12 mil quadras poliesportivas em 12 mil escolas para que as escolas brasileiras com mais de 500 alunos tivessem pelo menos um equipamento esportivo e conseguimos fazer 4.400 mais ou menos, faltavam 7 mil e tralala para serem feitas. Então, isso demonstra também um pouco o seguinte, não é só uma questão, é uma questão infraestrutural grande também, aí você está falando de alguns bilhões de reais no nosso programa da FGV, é um dos pontos que a gente propõe que sejam retomados, por quê? São obras pequenas para pequenas empresas, geralmente são empresas locais, regionais, o impacto é espalhado por todo o Brasil, justamente na escola, então é uma coisa estrutural, porque permite condições para que esse nosso ideal de uma prática de atividade física e esportiva na escola de qualidade possa se realizar, então esse é um tema por exemplo, mas para dar uma certa dimensão, resolver o problema da infraestrutura nas escolas brasileiras custa mais do que o governo federal colocou na Copa do Mundo e tem uma complexidade muito maior, não precisa começar, mas é porque às vezes as pessoas não prestam atenção, elas lidam um pouco com o chavão. E termino, Carlos, você tem toda a razão quando fala do diagnóstico, era essa a nossa tentativa de produzir aqueles estudos que a gente estava falando. A gente ainda tem pouco conhecimento da realidade esportiva, muito pouco. Eu, por exemplo, fiquei chocado com o resultado do diagnóstico quando você faz o corte de gênero. Nós temos um problema de gênero terrível, muito maior do que eu imaginava no esporte e que provavelmente precisa de mais estudos e é introduzido pelo futebol. Por quê? Por uma questão muito simples. A maior parte das infraestruturas, mesmo que sejam infraestruturas precárias, de prática esportiva no Brasil são campos de futebol. A prática de futebol é uma prática que no Brasil ficou culturalmente estabelecida como masculina, ela é majoritariamente masculina. Então, se o que eu mais tenho é campo e se o futebol é um esporte masculino, eu estou jogando as mulheres para fora do esporte com consequências terríveis para a saúde das mulheres, para todas as gerações e gerações de mulheres. Então, a falta de estudo nos permite também uma sofisticação maior nessa política pública. Então, fazendo um paralelo da saúde, porque uma política de Estado, uma das características é que ela perpassa por várias áreas. Então, quando eu tenho um estudo desses e eu tenho uma secretaria, por exemplo, como a gente tinha das mulheres, que estava preocupada com políticas públicas da mulher, e você verifica que esse é um segmento... Você já traz mais um ministério para junto de você, mais uma secretaria para junto de você para trabalhar. Você vai ter uma secretária de mulheres falando para o presidente para a presidente da República? Olha, se não resolver a questão da igualdade de gênero no esporte, nós temos um problema sério. Então, o estudo também te permite fazer esse diálogo. Vai partir do estudo que você descobre quantas escolas que você não tem estrutura? As redes são municipais, estaduais? Quer dizer, como é que nós, no esporte, vamos saber disso? O MEC tinha. Então, você pauta essa questão no MEC, então, aí você começa a ter acesso às estatísticas. Foi para o PAC, que era o programa prioritário do governo, uma meta audaciosa de 12 mil quadras. Então, realmente, a retomada desses estudos também é uma coisa que é importante. Deixo a minha opinião não acontecerá nesse governo. Não acontecerá porque não vai acontecer no esporte e em nenhuma outra área. É um governo da ignorância, da negação, da ciência. Então, é um governo que tem dificuldade de entender o que é dado, dificuldade de entender o que é ciência. Então, isso não é importante. Não é importante. Nós tivemos segunda-feira um Roda Vila muito comentado com o professor Silvio Almeida sobre racismo estrutural. e aí eu vi um comentário do presidente da Fundação Palmares que está prestando enorme desserviço à causa do negro. Aí ele botou um tweet falando assim, não, eu consigo me manter independente porque eu não leio os livros tipo do Silvio. E o gozado aqui na palestra do Silvio, ele falou, olha, eu digo para os meus alunos que tem que ler tudo, tem que ler o Gilberto Freire, apesar de eu discordar de uma certa visão do Gilberto Freire, da miscigenação, a abordagem dele é diferente, mas ele fala, tem que ler. Então, esse é um governo que não quer ler, não quer estudar, não quer fazer. Então, infelizmente, o prognóstico, pelo menos até 2022, ele é extremamente negativo para qualquer coisa que dependa do governo federal. eu acho que se a gente conseguir manter com algum aperfeiçoamento ali que incentivo, manter o bolso atleta e pagar, porque nem isso eles estão pagando direito, já vem atrasado desde o governo Temer, né? A gente estava conseguindo pagar com uns quatro, cinco meses entre o final do ano e os atletas começarem a receber. A gente estava investindo muito em formatos de ação, um programa também bem complexo de você apurar todos os resultados, mas a gente estava andando bem. Agora já está atrasado, já não paga. Então, se a gente conseguisse que os programas existentes funcionassem, tivessem um mínimo de aperfeiçoamento administrativo, burocrático, legal, que precisa sempre ser atualizado e houvesse uma recuperação mínima do orçamento, então não precisa ser nem para os nossos níveis, né? Eu digo nossos níveis esquecendo a obra olímpica, tira a obra olímpica. Se tivesse só o que nós tínhamos, fora as obras de Olimpíada e Copa, já seria quatro, cinco vezes do que eles têm hoje, né? Então, não precisa nem ser esse nível. Se eles conseguissem recuperar o nível do Temer, que é duas vezes, duas vezes e meio que a Secretaria tinha hoje, já a gente já poderia comemorar, entendeu? Porque eu acho que não é possível pensar nada acima disso. Isso já seria uma meta ousadíssima, já seria de um otimismo espetacular a gente esperar isso do governo Bolsonaro. Joia, deixa eu fazer uma interaçãozinha aqui que a gente já está com um pouquinho mais de uma hora de webinário e eu queria colocar uma coisa, Leisa, que você falou aí que eu acho mega importante. conhecimento é tudo, né? Conhecimento, estudo, é isso que nos faz estar aqui, né? Tentando buscar informações mais fidedignas, trazer gente que gosta de estudar, de discutir, sem interesses pessoais, mas interesse no pró, né? No que efetivamente a gente precisa. O Ricardo Cabral comentou uma das coisas que eu noto também, eu sou professora da rede municipal do Rio de Janeiro, e ter essa dissociação da licenciatura para o bacharelado criou ainda mais distanciamento da educação física escolar com a educação física ou com o esporte, a formação de atleta, né? E, assim, eu vou dar a palavra aqui para o professor José, ele colocou várias considerações aqui sobre a Constituição, sobre o esporte na escola. Antes disso, eu vou comentar aqui sobre a minha última pergunta, que era justamente sobre a questão do secretário, né? Especial, o Marcelo Magalhães, ele está nessa, ele recebeu pessoas, né? Da Secretaria de Esporte e Educação e Lazer, que é a ex-nadadora Fabiola Molina. E, dentre tantas as coisas que estavam ali dentro da notícia, uma das coisas que me deixou, assim, um pouco confusa foi o Brasil consta que é uma potência internacional no desporto escolar. E eles pretendem, entre outros planos, abrir novos centros de excelência para o desporto escolar no país. E, por outro lado, quando a gente conversa com o doutor Fernando Cruz, que é o vice-presidente da CBC, a gente entende que o alto rendimento é dentro dos clubes. E aí, a gente entra justamente nessa questão toda que você falou, né, Leiser? A gente precisa ter uma conversa mais próxima de todas essas pessoas que estão envolvidas com o que é governar para o povo, né? Essa é a conclusão que eu chego em tudo isso que a gente falou hoje, com as coisas que a gente vem lendo e escutando. É um prognóstico negativo, um pouco complicado esse do nosso governo federal, mas a gente continua aqui, eu acredito que a gente tem que continuar estudando lá na FGV, vamos fazer pesquisa, muito obrigado por vocês estarem aí com esse projeto de fazer um programa aí para tentar colocar as coisas à frente, porque quem sabe, né, da mesma forma que entra um governo, ele sai e daqui a pouco a gente consegue, né, colocar alguma coisa melhor em pauta. Então, José Roberto, você pode abrir seu microfone e conversa e fala aí para a gente, eu sei que você está querendo deixar para o Leisa falar, mas coloca as coisinhas que você colocou, é legal? Obrigada. Não, eu apenas aproveitei o que está sendo discutido e coloquei algumas informações para ajudar a clarear as ideias por um outro ângulo de abordagem. É complicado realmente essa ideia de colocar o esporte de rendimento contra o esporte de participação contra o esporte educacional. Eles fazem parte de um segmento, de uma continuidade, onde, num extremo, está o esporte de rendimento com suas regras formais. No outro extremo, as regras formais do esporte, elas são adaptadas ao perfil das pessoas que vão praticar. Então, é adaptada a natação, é adaptado o voleibol, é adaptado o basquetebol, de forma que mais pessoas possam participar. Um no inimigo do outro. quanto mais pessoas praticarem o basquete ou qualquer outro esporte por prazer, sem o compromisso com o resultado, mais gente vai estar interessada na competição, no resultado, e vice-versa. É importante pensar o seguinte, quando que o esporte virou secretaria? Quando que o esporte virou política pública? Foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus passaram a usar o esporte para a reconstrução social das crianças adolescentes europeus. Por isso que surgiu a ideia de esporte educacional. É além da escola. E por isso que as federações têm eleição. Porque eram grupos de pais, grupos interessados que montavam uma turma. Vamos fazer uma federação, fazer uma confederação daquilo, e para garantir aquilo que continua, a gente vai fazendo eleições. Pode ver que outras atividades do tempo livre, que não são físicas, como o teatro, o cinema, não tem federação do cinema, ou confederação do cinema. Não tem a eleição. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, o esporte ou era como esporte olímpico de algumas pessoas que podiam praticá-lo, ou era o esporte organizado pelo Estado como a juventude hitlerista, como a juventude balila. O que é que os países europeus, a Unesco, quis fazer depois da Segunda Guerra Mundial? Quis propor o esporte como política pública, atendendo principalmente crianças e adolescentes. Mas, veja, o brasileiro, se não tomar cuidado, acho que esporte é coisa de rico. Esporte é coisa de europeu rico. Três gerações na Europa praticando ciclismo, praticando atletismo, praticando natação, o que acontece? Quantas vezes o Lars Grael não fala que ele aprendeu a velejar com o avô dele, que tinha um barquinho ali e o Lars Grael não era nem um veleiro, estava ali no barquinho com o avô dele, que era estrangeiro, que tinha aprendido a velejar, não competia. Ou seja, três gerações praticando uma modalidade esportiva saem campeões, não é coisa de rico. Então, não tem que existir essa dissociação entre esporte na escola, esporte educacional, esporte lazer, esporte de rendimento. O que é importante é conseguir que as crianças tenham atividade física e esporte no processo escolar. Não precisa nem ser na escola, mas tem que ser no clube perto, tem que ser no centro esportivo perto. Ou a solução mais prática para o Brasil é muito mais difícil fazer que se é EPS, CAIC, SEAC, sei lá o quê. A escola de tempo integral. A gente não tem tanta estrutura assim. E, como falou o Ricardo, isso custa muito mais caro que qualquer copa. O mais importante era a gente conseguir vincular essas crianças na escola a centros esportivos e clubes, muitos clubes, inclusive, privados, é o que o segundo tempo oferecia, o PEL que oferecia. Muitos clubes privados estão ociosos durante a semana. Então, era importante que, a partir de uma gestão federal, os secretários municipais, a partir da coordenação federal, os secretários municipais pudessem organizar uma política de esporte no seu município para atender todo cidadão. É o que o secretário de saúde faz no SUS. Ele organiza a política de saúde no município. Muitos secretários municipais de esporte não olham assim, por desconhecimento. Eles olham só para o seu centro esportivo ou para o futebol de várzea. E eu acho que é isso que falta e é isso que o Ricardo Leiser estava falando, que seria a proposta de continuidade, de organizar um sistema com as competências municipais, estaduais e federais, públicas e privadas mais claras. Então, é isso. Obrigado. Obrigada a você. Ricardo Leiser, complementar. Suzane, comentando um pouco, sim, comentando um pouco, enfim, eu compartilho com o Beto esse pensamento, mas comentando essa provocação que você fez sobre o CBDE. Você vê, já é uma abordagem equivocada. Se você quer tratar de esporte escolar, de verdade, você tem que tratar com a rede de educação. E outra coisa que as pessoas ignoram, o sistema de educação é altamente descentralizado. não há solução para a relação esporte-educação a partir do MEC. Só existe solução para isso em nível regional. E, inclusive, os próprios diretores de escola, na maioria dos sistemas, tem, inclusive, autonomia pedagógica. A escola tem autonomia pedagógica. Então, o sistema educacional brasileiro não permite que você tome uma decisão em Brasília que automaticamente vai dizer o que vai acontecer na aula, na escola municipal. Isso é um erro, entendeu? Isso é uma ilusão das pessoas que não conhecem o sistema. Então, a entrada de uma prioridade do esporte na escola, seja educacional, seja escolar, seja qualquer, falando também genericamente, falando sem distinções entre as manifestações, ela, naturalmente, ela nasce na Secretaria de Educação. Ela nasce na Secretaria de Educação. Então, assim, não há nada que vá transformar o esporte brasileiro em uma prioridade a partir de um trabalho com a CBDE. Eu não estou aqui falando mal da CBDE, mas CBDE desses sistemas é o sistema mais frágil e o menos relevante do ponto de vista esportivo. Então, assim, CBDE faz parte do sistema de rendimento. Essa lógica, ela está dentro da lógica do rendimento. Se nós temos menos dinheiro, temos que priorizar, temos que priorizar o que é mais importante. Então, priorizar o que é mais importante dentro do rendimento. E se eu tenho uma prioridade para o social, para o escolar, para o educacional, eu tenho que priorizar esse acesso, esse investimento nas condições de trabalho do professor de educação física, em ter quadro, em ter material, em ter metodologia, em ter formação para que isso esteja trabalhado. Então, assim, eu reputo, e eu li essa notícia também, a verdade é o seguinte, eu tenho visto várias pessoas conhecidas que têm sido recebidas pelo secretário especial, elogiam muito a figura dele, ele tem sido muito atencioso, tem ouvido as pessoas, mas me parece que ainda não formou uma ideia de todo. Então, essas notícias saem porque ele tem uma reunião, se interessa pelo tema, dá atenção ao tema, faz uma declaração sobre o tema, mas você não vê ainda na secretaria uma visão global que diga, então você vai achar declarações a favor do futebol e erros estão sendo cometidos, não só no conteúdo, mas na forma, você vê, você teve uma edição de uma MP, que do meu ponto de vista é inconstitucional, para alterar, para tratar de direitos econômicos de transmissão de TV. Primeiro que, obviamente, isso não cabe em uma MP, não é constitucional, não há relevância nem urgência para um tema desse. Qual é a urgência que faça você se utilizar de uma regra excepcional para fazer uma lei pelo executivo? Não tem. Estão perdidos na forma. Pode ser até que o conteúdo da MP possa ter méritos. Não estou nem dizendo que não, não estou nem emitindo, eu ainda estou tentando formar opinião sobre o quão negativo ou o quão positivo são as medidas. Você tem aí uma avaliação que é mais negativa, mas tem várias pessoas também apontando pontos, caminhos que podem ser positivos na MP, mas o que é errado? É errado ser uma MP, é errado não ter reunido os clubes, é errado não ter ouvido as televisões, é errado não ter ouvido os patrocinadores, porque você precisa ter uma construção coletiva. E tem isso, nós para chegar onde nós chegamos, nós temos três conferências do esporte para ouvir as pessoas. e a conferência é uma guerra, é opinião para tudo que é lado. E aí está de um lado um falando que não pode ter o esporte de rendimento ou esporte formal na escola gritando, tem o outro falando que isso é um absurdo, e você, tendo que, de alguma maneira, fazer emergir consensos e criar uma política pública minimamente consensuada dentro do setor, justamente num caminho para tentar construir uma ideia de política de governo, que é uma política de Estado, porque assim, uma política de Estado ela só é possível sobre consensos, ela não é possível sobre censos, porque quando você fala do Estado, você está falando da nação, você está falando a grande maioria da população, o governo é uma parte, o governo é quem conseguiu 50 mais 1, às vezes 53, às vezes 54, isso é governo, é uma maioria. Quando você fala Estado, em tese, se refere ao 100%. Então, os conteúdos de uma política de Estado são necessariamente conteúdos muito mais consensuais na população do que de uma política de governo. Então, você precisa construir esse consenso. Então, o que a gente não vê é uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam assim, se você estivesse lá, o que você faria agora sem dinheiro? Quando você não tem dinheiro, justamente você se dedicar a essa parte, se se dedicar aos estudos, que são mais baratos, fazer o diagnóstico do esporte é muito mais barato do que você fazer uma pista de atletismo ou uma piscina. Então, por menos recursos que a secretaria tenha, você consegue fazer o diagnóstico. Você se dedica a ouvir e a unificar o segmento. Então, essas questões da saída que todos vocês colocaram, se eu sou secretário especial de esporte, o que eu estou fazendo? Reunindo, criando condições para que todo o esporte venha comigo com uma proposta para a saída. Então, eu estou construindo isso. Porque como eu não tenho dinheiro, eu não tenho que executar, não tenho obra, não tenho Olimpíada para inaugurar daqui a três meses. Então, o tempo da gestão pública pode se dedicar a essa construção de consensos, de propostas, de unificação do segmento. Então, eu estaria caminhando por esse lado. O lado de entender mais, o lado de ter o suporte do segmento, de unificar propostas, para, aí sim, pegar um documento como a gente está fazendo na FGV. O governo não tinha um documento desse que eu estava lá no Ministro da Casa Civil, no Presidente da República, falando, olha, todo o esporte pensou nisso aqui, nós estamos trazendo. Se o senhor presidente da República adotar isso aqui, o senhor vai ter o apoio do segmento esportivo como um todo, porque essa proposta é fruto dessa ideia. mas, assim, no geral, no governo, a ideia de consenso, a ideia de democracia, a ideia de juntarem diferentes opiniões é difícil, é difícil, é improvável, é improvável. Não está no raciocínio básico deles ter pessoas que pensam diferente na mesa. Você vê, nós estamos em governo de esquerda, o esporte, no geral, é mais conservador. As pessoas são mais conservadoras em média. Mas o senhor é uma relação ótima com todo mundo, entendeu? Tivemos pessoas de outros governos, o próprio Lars, devido ao governo do Fernando Henrique, fez parte de comissões, de conselhos no Ministério do Esporte, foi uma pessoa que foi muito respeitada e influente, e ele e outras pessoas. Então, assim, você constrói consensos, você só avança se você tiver esses consensos mais estabelecidos, se tiver mais pontos em comum. Você não ganha uma Olimpíada se o esporte for contra. Você só faz um... Até pela tarefa, que é uma tarefa gigantesca de pôr uma candidatura olímpica de pé, se não houver apoio do segmento, você não consegue fazer. Então, eu tevo muito por essa coisa processual, entendeu? Por isso que eu sou razoavelmente pessimista, porque eu não estou vendo processos interessantes, que podem estar acontecendo, e eu não estou vendo, pode, claro, mas porque eu não estou vendo que eles não existem, mas eu não estou vendo processos que tenham condição de, ao final deles, produzir propostas de política pública, de saída da crise e tal, que sejam interessantes, que sejam sustentáveis. Eu não estou vendo. Posso estar errado. Aquela hora que você até torce para estar errado, né? Eu espero que eu não esteja vendo. De repente, está todo mundo fechado há três meses lá nas salas, estão produzindo um negócio legal, de repente, o presidente já encomendou um projeto de retomada do esporte, a gente não está sabendo. Semana que vem vai ser anunciado, sempre pode acontecer, né? Mas eu confesso que eu sou pessimista, porque eu não estou vendo nada disso. Na hora que eu ver, eu vou ser um pouquinho mais otimista. É claro, é claro, a gente sabe. Eu gosto de ser positiva, mas a gente está com dificuldade de ser positiva nesse momento. Então, gente, olha, oito e meia da noite, eu quero agradecer a presença de todos foi incrível, a participação. Paulo, o Ricardo, o Cabral, querem colocar alguma coisa bem rapidinha aí para a gente encerrar? Eu só vou encerrar, quer dizer, dar os parabéns para o Leisa, para o José Roberto também, que a contribuição dele foi muito legal. Só para acabar, eu tenho um livro que eu acho, não é um excelente livro, mas é um livro de metodologia da pesquisa muito interessante. O cara é enrolado, o cara é enrolado, eu esqueci outro, mas eu gosto dele, porque ele, para explicar, ele faz muita volta. O que eu mais gosto, então ele fala do método indutivo, método indutivo, aqueles métodos científicos todos, aquela coisa toda, e a coisa que eu mais gostei do parágrafo do final foi o último parágrafo. Ele diz o seguinte, no início, no início estávamos confusos, agora terminamos, terminamos confusos num nível mais elevado. O que eu quero dizer? Hoje, quer dizer, numa gestão anterior que estava dando valorização mais ao esporte, a gente podia estar meio confuso ainda em termos de algumas coisas que agora estavam caminhando, mas o nosso nível estava mais elevado. Hoje eu posso dizer que estamos confusos, porém no nível muito mais baixo, que a gente está perdido. Eu vejo hoje em dia de fora, não estou mais trabalhando há três anos que estou afastado do esporte a rendimento, mas eu acompanho a distância e procuro enxergar alguma coisa à distância, concordo com o Leisa, eu não tenho visto nada, nada, nada que possa indicar que esteja acontecendo alguma coisa, pode estar até acontecendo, mas eu não vejo nada que desenhe ou que acenda uma luz no fim do túnel nos próximos três, quatro anos, eu não vejo nada disso. Queria só dar os parabéns para vocês aí, foi muito legal o bate-papo para os dois, para o Ricardo Leisa e nosso convidado também que apareceu, José Roberto, com fortes contribuições, foi muito bacana, muito legal. Obrigada. Bom, queria agradecer ao Ricardo Leisa, ao José Roberto também e ficou muito claro nessa sua conversa com a gente, o Leisa, que falta articulação, acho que todos os players aí faltam articulação, acho que tem sobreposto alguns, a grande questão é o seguinte, é a eficiência do pouco dinheiro que nós temos, acho que esse é o grande tema, não estamos tendo eficiência para gastar o pouco dinheiro que nós temos, então tem que ter uma articulação, tem que ter um projeto, tem que ter uma política, o que seja, mas eu volto a falar que falta eficiência nesse gasto nosso aqui. Gente, Suzana, Ricardo Cabral, muito obrigado por mais uma noite com vocês, para todos que estiverem com a gente também, meu muito obrigado. Ricardo, muito obrigada pela sua presença, José Roberto, muito obrigada, se vocês quiserem colocar mais alguma coisinha para a gente terminar. Está sem som, Leiser. Só agradecer o convite, agradecer ao Paulo, ao Ricardo, ao José Roberto também veio prestigiar a gente aqui, agradecer vocês pelo debate, pelas provocações, e eu gosto muito do Suzana, porque obriga a gente a pensar, a mente precisa ser exercitada também, então as colocações de vocês também me forçam a raciocinar, a dialogar, e foi muito legal, e estou aqui sempre disponível para vocês. E vamos ver, quem sabe daqui a pouco a gente faz um novo para comemorar ou para comentar boas medidas para o esporte. Vamos terminar de forma otimista, Suzana. Obrigada, obrigada mesmo, vamos terminar de forma otimista, cada um fazendo um pouquinho, quem sabe, não chega uma energia positiva para quem tem o poder na mão de fazer alguma coisa, resolver fazer. Gente, muito boa noite, obrigada, quem deixou o e-mail aí, depois eu vou mandar o link, porque a gente vai subir tudo para o YouTube. Um beijão, e até a próxima semana. Valeu, até mais. Valeu, um abraço, boa noite a todos. Boa noite.